Olá, tudo bom? Boa tarde, meus queridos portugueses. Fui convidada a vir aqui nesse jornal maravilhoso para dar a notícia que eu, euzinha, vou estar dia 19 em Lisboa, na Avenida Liberdade, 180D, no Espaço Chiado Bar, para o lançamento do meu livro Mulheres Guerreiras. Espero todos vocês lá. Não percam essa chance, hein, gente? Todo mundo de Lisboa, compareça, venham prestigiar a escritora brasileira que está em Portugal. Tchau, tchau!